Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha e eu adoro contar histórias. Esse daqui é o meu canal de histórias. Você seja bem-vindo, vem! Se você não for inscrito, você pode se inscrever e ainda receber e conhecer todas as histórias que eu conto por aqui. Deixe um like para cada história que você curtir. Compartilhe ainda com todos os seus amigos. Ah, e deixe escrito aqui embaixo da história um comentário para mim. A história de hoje é deste livro, O Manto Vermelho do Rei, do autor Jonas Ribeiro, com as ilustrações do Sammy Bill, da Cortez Editora. O livro é lindo para as crianças que estão aprendendo a ler. É, ele tem frases curtas, letra caixa alta, imagens lindas que ajudam a leitura dos leitores iniciantes. Então, vamos para a história? O Manto Vermelho do Rei. Cringe, 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 o ratinho vai roendo o manto vermelho do rei. Cringe, 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 o ratinho vai papando o manto vermelho do rei. Cringe, 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 vai acabando o manto vermelho do rei. Cringe, cringe, só falta um pouquinho de nada. Nhoque, 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 que delícia chegar ao fim. Roque, roque, pão, o ratinho deixa o castelo dançando com emoção. Roque, roque, ceia, o ratinho deixa o castelo balançando a barriga cheia. Roque, troque, chilo, roque, troque, chilo. É melhor voltar e tirar um cochilo na barba macia do rei. E essa história entrou por uma porta e saiu lá pela outra. E quem quiser, que conte outra. Ah, e não se esqueça, deixe um like. E se você não for inscrito, se inscreva agora aqui no canal do YouTube. Tchau, pessoal. Tchau.